Ok, então neste vídeo eu vou documentar eu mesmo resolvendo esse exercício aqui do Exercising the Erlang Series. Então, vamos ver as instruções. Se você pretende resolver esse exercício, não assiste esse vídeo. Vá lá e faça, é mais para quem já fez ou quem não pretende fazer, quem quer fazer outro, são vários. Instruções. Dada uma cadeia de dígitos, imprima, escreva, tenha como saída, todas as substrings contíguas de tamanho N, naquela string, na ordem em que elas aparecem. Por exemplo, deixa eu aumentar um pouco a fonte aqui. Na string, opa, ficou grande demais. Agora deu certo. Então, na string 49142, se for para três dígitos, vai ser 491, 914, 142. Agora, se for quatro dígitos, 4914, 9142. Se você pedir por uma série de seis dígitos em uma string de cinco dígitos, você merece o que quer que você receba. Estranho. Note que essas séries são apenas exigidas para ocupar posições adjacentes na entrada. Os dígitos não precisam ser numericamente consecutivos. Não entendi esse número consecutivos. Mas, enfim, o que a gente precisa aqui é passar nos testes. Então, vamos ver aqui. Olha, tem os testes. É assim que o Exorcism faz. O que é que eu normalmente faço aqui. Eu dou um ctrl barra, deixo esses testes aqui. Venho aqui no Rebar Trace. Não, não é testes. É unit. Rodo os testes e é para falhar. Falhou muito feiamente, porque, afinal de contas, eu não fiz absolutamente nada. O que ele pede é que o slice de um da série um seja um. Então, eu vou aqui. Ele pede que seja uma lista contendo um. Então, veja. A forma mais preguiçosa de passar é assim. Vamos ver se passa agora. Passou. Maravilha. Agora, o que é que eu tenho que fazer? Comentar um teste aqui e fazê-lo falhar. Ok. Agora, eu tenho que pensar como fazer para passar nesse aí. Então, uma observação importante é que, se eu faço o casamento de padrões de H barra T com 1, 2, 3. O H vai ter o código do primeiro caractere, 49. E o T vai ter o restante da string. Ok. Então, continuando, é o seguinte. Eu estou fazendo o teste passar. Aí, depois, eu mostro o código para vocês. Então, aqui, olha. E o segundo teste, a string de entrada é 12. 1, 2. E eu quero pedaços de 1. Então, vai ter 1, 2. Esse é simples. Então, eu rodei esse teste, fiz esse teste passar. Como é que eu fiz esse teste passar? A primeira coisa que eu fiz foi, eu peguei a função slices, que recebe o comprimento da string e a string, e chamei uma função auxiliar, slices. Então, essa aqui é slices barra 2, que é pública. E essa aqui, slices barra 3, é privada. Ela recebe como entrada a mesma coisa, só que aí ele vai guardando aqui, uma lista vazia, os resultados. Porque, lembrando que o resultado é uma lista. Então, essa aqui é a condição de parada. Está dizendo que, se por acaso eu receber um string com um tamanho menor que o tamanho que eu preciso, simplesmente eu faço um reverse, inverto a ordem de todos os elementos da lista de resultados. Se não, por que que isso acontece? Porque vejam que eu estou colocando aqui, é somente a forma, isso é meio que um padrão em Erlang, talvez em Alixir, fazer isso às vezes. Mas, nesse caso aqui, se por acaso o tamanho não for menor, o que é que eu faço? Eu pego a string, em H eu coloco o primeiro caractere da string, em T o restante da string. Aqui é um resultado parcial. Então, o que é que eu faço? Eu pego aqui, olha, uma substring. Então, eu vou pegar os, por exemplo, se o sliceLength for 4, são os 4 primeiros caracteres da string slice. Eu coloco na lista, porque eles vão ser parte do resultado. E eu concateno isso aqui com a lista result. E aí, quando eu chamo recursivamente slices, eu só coloco o T, quer dizer, eu desprezo o primeiro caractere. Então, eu ignoro o primeiro caractere. Primeira coisa, eu coloco os, por exemplo, se for 4, eu coloco os 4 primeiros caracteres na chamada recursiva. Eu ignoro o primeiro caractere e continuo. E vou fazendo assim até pegar todos os, os, todas as subsequências de 4 caracteres na lista. A questão é, vai funcionar para esse aqui? Vamos ver se vai passar nesse teste aqui. Às vezes acontece, né? Você faz ele passar num teste, ele passa em outro teste também. Às vezes não. Nem olhei o teste. Deixa eu fazer. Mas é, porque esse aqui é... Ah, é porque é uma string de tamanho 2 e o slice de tamanho 2. Vejam que é mais ou menos equivalente ao teste 1. O teste 2, 91. Esse aqui eu não sei se vai funcionar. Porque talvez ele não coloque na ordem exata que ele está esperando. Mas vamos fazer o teste. Não, passou sim. Ele está colocando na ordem esperada sim. Este aqui... Eu acho que vai passar também. Não vejo por que não passar. Passou. Este aqui... Slice of a long series. Também não vejo por que não passar. Parece ser bem simples. Passou. O que é que ele vai retornar? Boa pergunta. Ah, é porque no meu caso deu erro. Ok, então eu vou corrigir isso aqui. Daqui a pouco eu volto. Ok, fiz o sétimo teste passar. Para isso eu tive que descobrir, perceber que aqui eu tenho um asset error. Isso quer dizer o quê? Que eu vou chamar isso aqui. Mas ele vai... Quando o tamanho da série for menor que o slice length. Ele vai dizer erro. O tamanho do slice, o tamanho da fatia é grande demais. Veja, a mensagem não importa tanto. O que importa é que ele lance um erro. Então, esse aqui ele está dizendo que o tamanho do slice não pode ser zero. Passou também. Sem precisar mexer nada. Por quê? Porque... Não, pior que eu não sei por quê. Porque ele deveria lançar um erro. Quando o tamanho da série for menor que... É, ele deve ter lançado algum erro. Que eu não lancei. Ele não pode ser zero. Não pode ser negativo. Então, o que eu vou fazer para deixar isso mais explícito. É colocar uma outra cláusula. Porque nessa cláusula eu só testei. Se... Será menor. Aqui... Eu... Quando... Slice length... É... Menor ou igual a zero. Eu coloco... Slice length cannot be zero or negative. Então, ele também lança um erro. Por que ele está reclamando aqui? É que em Erlang é igual menor e não menor ou igual. Passou nos nove testes. Eu deixei explícito. E aqui... A string não pode ser vazia. Passou também nesse teste. Talvez... Novamente deixar isso explícito. Eu vou copiar exatamente. Series is invalid. Se for aqui... Eu ignoro... Ou não? Na verdade, eu ignoro o slice length. Eu coloco aqui que a series é vazia. E ignoro todo o resto. E eu sei... Eu sei que isso provavelmente está sendo coberto de outra forma. Mas... Eu quero deixar explícito. Vamos ver o que é que o meu... Como é que chama mesmo? Meu mentor lá vai dizer. Ok. Então, com isso... Rodo todos os testes. Passou. Local... Local... Não. Deal. Barra... Local software. Barra... Eftersism. Barra... Eftersism. Barra... Submit. O nome mesmo. SRC. Barra... Series. E.R.L. Entro lá no... Aqui. Ele está dizendo que passou. Eu posso pedir mentoring. É. Eu vou pedir. E ver. Só escrever. E.R.L. Pronto. Submeti. Mais ou menos 16 horas. E. Terminei. É aquilo. Esse aqui. Não. Eu não quero isso. Cadê o... What's the season? Eu achei esse. Que é um medium. Muito mais fácil. Do que o medium anterior. Que eu fiz. Então. Para mim é um pouco estranho. Isso. Darts. Vamos ver quais são os próximos. Que eu posso fazer. Easy. 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 Esse está em progress. Esse é medium. Esse é easy. Esse é easy. Esse é medium. Até chegar no final. Ué. Na ideia de não estar ordenado. Mas ok. Ah. Será que eu tenho aqui uma visão melhor dos... Search by title. Available. Locked. Ah. Eu posso fazer todos eles. Aqui eu consigo ver melhor quais são os mediums. Quais são os easy. Não tem nenhum difficult, né? Ah. Não. Tem ali o... Zipper. Que é hard. Spirometrics. Que é hard. Mais alguns mediums. Eu acho que eu vou me concentrar nos mediums. A partir de agora. É isso pessoal. Foi só isso. Era só isso que eu queria mostrar hoje. Até o próximo vídeo.